As imagens mostram a ação de dois jovens na rua do Flamengo, no centro da cidade. Eles abordaram uma mulher que estava com a filha em uma motocicleta e apontaram uma arma para a mesma. Acabaram levando a motocicleta, ela estava indo para a sua residência, passava das três horas da tarde, quando os dois jovens que aparecem no seu vídeo abordaram a dona Flávia. Então, situação complicada, centro da cidade, rua do Flamengo, por volta de três horas da tarde. E esses dois elementos acabaram assaltando, levando a motocicleta da dona Flávia e ameaçando, mais grave ainda, ameaçando a dona Flávia e a filha dela. Uma situação que, com certeza, as autoridades já devem estar em busca de reaver essa moto e também de capturar esses dois elementos que andam cometendo assaltos pela cidade.